Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Caio Cooper E bom, hoje a gente tá aqui pra mais uma gameplay de League of Legends Wild Rift, beleza? Então a gente tá aqui na rota do... do, né? Na rota do Barão, se eu não me engano, né? Então, eu escolhi o Xin Zhao, eu deveria na real colocar um ADC, né? Mas como eu não tenho nenhum ADC que eu sei jogar muito, que eu jogue muito, cara Eu vou tentar me virar com o Xin Zhao, beleza? Porque o Xin Zhao é o mais perto de um campeão que eu posso, né? Conseguir ter uma vantagenzinha Mas como é um Brown e o Erzil, cara, eu não posso dar muito mole, né? Porque se esse Brown conseguir me stunar, cara, o Erzil me dá dano Então eu vou deixar eles avançarem a lane Eu vou deixar eles virem Então eu vou ficar ao máximo recuado, galera Porque aqui é um lutador e um suporte contra um ADC e um suporte, né, mano? Então, vocês já viram Que eu não posso fazer muito Não vou porque senão eu vou tomar, beleza? Show Deixa eu encher a minha vida um pouquinho com isso aqui, beleza? Cara, pelo que eu tô vendo, esse Erzil e esse Brown, cara, eles são novados assim como eu sou, né? É, mais ou menos novado, porque eu não sou tão novado Eu já vim do LoL de PC, então Deixa eu ver Beleza, conseguimos Beleza, galera, conseguimos Double kill Como eu disse pra vocês, não é tão difícil, mano Só tinha que jogar recuado e esperar eles darem mole, né? Porque É um Brown e o Erzil ainda, né, mano? Ó Quase, mano Não posso ir porque senão eu vou me ferrar Beleza, vamos ver se a gente consegue Nossa, mano, vou vazar Dei mole, dei mole, rapaziada Sorte que esse Erzil e esse Amu não jogam muito bem, né? Porque se eles jogassem eu ia tomar uma coça aqui agora, mano Beleza A gente tá aqui de xinzal com a skin Caçador de Dragões, né? Então, cara, de primeiro item, mano A gente vai fazer a força da Trindade mesmo, tá? Porque vai ser um item bom pra gente Tá certo? Então A gente vai conseguir aí dar um dano legal Ter uma velocidade de ataque Beleza, rapaziada? Vamos lá, então, tá? Pra gente poder conseguir jogar isso, brother Que o xinzal na real é o seguinte A primeira habilidade diretiva, né? Ele dá três ataques Então joga o campeão inimigo pro alto, né? E dá um dano absurdo Beleza? A terceira ele dá dois ataques, se eu não me engano E a terceira cura E a... Quer dizer, a segunda, né? E a terceira ele vai pra cima do inimigo Ele avança Beleza? Então, ó Vocês podem ver que o... Que ele tá andando mole, ó Agora o Brawl tá andando mole Beleza? Muito bom Agora tem que matar o... Boa Tô no Killing Spring, tá? Então, rapaziada Basicamente, o xinzal é isso, beleza? É um campeão bem legal aí, mano Ele na real é jungle, né, brother? Mas... Como eu tenho... Eu sei jogar com ele, né? Eu consigo fazer ele na rota do Barão aqui Duo facilmente, tá? Então, bora tentar levar essa torre Né? Eu acho que eu não vou conseguir porque Ainda não tão forte o suficiente pra isso Beleza? Mas vamos ver se a gente consegue Ó, a gente vai ter que recuar Porque eles já vieram Tá? Então, bora aqui Ver o que a gente consegue fazer, mano Nessa partida É... Realmente Vamos ficar recuado aqui Vamos esperar eles darem mole de novo, né, mano? Porque eles sempre dão mole, galera Eles sempre dão mole Deixa pra Lux ali Pra ela encher o sangue Né? Ela veio... A Lux veio de suporte, cara Eu vou honrar ela depois Porque ela tá fazendo certo Eu que tô errado no Xin Zhao Né? Eu tinha que colocar uma DC Mas tudo bem Né? Tudo certo E eu acho que esse Brawn aí, mano Ele vive o vídeo tutorial, hein, rapaziada? Porque eu fiz um vídeo aí De como jogar com o Brawn Vou deixar o card... É... A playlist no card, tá? De como jogar com os campeões De Lower Drift Opa! É, mano Aí não deu bom, não deu bom Não deu bom, Lux Não deu bom Vamos voltar Vamos esperar pra ver Pra ver se o Erzil Vem pra de Barra da Torre Atacar a gente, tá? Mas claro que ele não vai vir Porque ele não é burro, né? Eu aqui não vou dar mole pra eles, cara Porque senão Eles vão conseguir me matar A gente não pode subestimar o inimigo Beleza, rapaziada? Um dos pontos principais É não de subestimar o inimigo Tá? Então... Se a gente der mole Eles podem... Eles podem... Solar não, né, mano? Porque... Ó... A gente não pode dar mole Se o Erzil der mole A gente vai pra cima dele, tá? Ó, não pode dar mole aqui A gente não pode dar mole Beleza? Bom, bom que eu tô olhando aqui O Ping não tá sacaneando a gente Tá? Pelo menos isso, né, mano? O Ping não tá sacaneando a gente Ó O Erzil já tá solo Como vocês podem ver, ó É, mas... Se ele desse mole pra gente aqui Eu mataria ele, né? Foi porque eu não... Eu podia ter flechado E ido pra cima dele, mas... Ó Fiquei olhando Se ele der mole, mano Pô, Lucas Tu podia pelo menos ajudar um pouquinho, né, mano? Conseguindo estonar ele Bora ver o que vai ser disso aqui A gente consegue levar Matar esse Minion E dar dive nele, né, mano? Divear ele Beleza? Ó A Olaf matou Menos mal Né? Vamos tentar levar essa torre aqui agora Beleza, rapaz? Vamos tentar levar essa torre Porque... Vai ser importante pra nós, mano Beleza? Conseguimos levar a primeira torre Já estamos com uma vantagemzinha aqui, né? Digamos assim Ó Vamos aqui agora descer pro Dragon, mano Porque eu acho que tá rolando alguma coisa aqui Ó Os caras tão querendo lutar direto aqui Tá? Bora ver se a gente dá uma coça neles, mano Porque isso não pode ficar assim, não Opa Tem três caras aqui, mano Boa Deu bom, rapaziada Deu bom, deu bom Boa Deu bom pra gente É, deu bom Vamos fazer esse drag aqui, mano Fazer esse drag aqui, mano Fazer esse drag aqui Porque ele é importante Tá? Fazer o drag Depois a gente tenta possivelmente levar o mid Tá? A gente tenta levar o mid lane Beleza, rapaziada? Então, bora tentar, mano Vamos lá Nossa, eu entendi E roubou É Sorte do Erzul que ele tem esse Esse flash natural, né, mano Ó, a gente já pode fazer a trindade, tá? A gente já podia antes, né? Mas eu já tava ajudando o meu time a fazer o drag Então, bora pra base, mano E comprar a trindade Tá bom? Porque vai ser muito útil pra gente Como segundo item, rapaziada Como eu sou tanque, eu vou fazer o sinal de streak, né? Não o sinal de Stark Então, bora fazer aqui esse item Bora reservar, mano Pra gente fazer ele, tá? Beleza? Porque esse item aqui Como a gente é tanque, mano, né? A gente vai fazer vida e dano pro Shinzal Né? Vai ser uma coisa Pro Shinzal não ficar tão fraco, né? De vida, digamos assim Porque dano a gente já tem, né, mano? Mas a gente precisa de vida também Certo? Pra que tudo dê certo aqui, rapaziada Expulsando as sombras É Expulsar mesmo, Lucas Expulsar mesmo porque As sombras não são legais Nossa, tem uma N lá no topo, mano Tem uma N lá no topo Bora ver se a gente pega ela aqui, tá? A gente consegue matar ela Matamos Show Vamos ver se a gente consegue levar essa torre aqui Só que os caras tão subindo, mano Ó, tô lendo Não, os caras tão subindo Tão sumindo, né? Subido Beleza Não demora tanto pra levar a torre, mano De Shinzal Principalmente com o time aqui ajudando, né? É só a gente dar uma focada legal Beleza? Que a gente consegue, mano O cara tá tentando roubar a torre, né, mano? Antigamente era roubar só a kill, tá ligado? Agora os caras roubam a torre, mano Mas vamos aqui Até que essa partida não tá difícil, rapaziada Pra falar a verdade pra vocês Esse jogo aqui tá praticamente ganho, né? É só a gente não vacilar É só eu não vacilar Entenderam? Se eu não vacilar Ó, o Brown pulou e fugiu Foi malandro Certamente esse aí viu o nosso vídeo De como jogar de Brown Aqui no canal Né? Então bora É, mano Cara, a gente pode até Daivar esses caras, mano Só que não vai ser uma boa ideia Por que que não vai ser uma boa ideia? Por causa disso Porque tem uma N que estuna, mano Então Ela estunar a gente não dá bom Opa Bora Nice Ih, tá morta Tá morta Boa Boa Só que ele vai morrer agora É Vamos esperar esses minions chegarem Vamos dar um dano aqui nesses minions, cara Pra gente conseguir logo Levar esse mid, né, brother? Que já passou da hora Mas a gente já pode fechar o O item ali nosso, né? Que eu tava falando A gente já pode fechar Mas primeiro eu vou levar essa torre, tá? Então bora Bora pra base Então rapaziada Essa gameplay aqui É mais ou menos Uma gameplay explicativa Né? Que eu tô jogando de Shinzal E uma gameplay também pra Pra mostrar pra vocês Um pouco do campeão, tá? Que eu tô voltando a fazer Vídeo de Law Wild Rift É isso E se tu tá curtindo o vídeo, mano Deixa teu like, tá? Se tu é novo no canal Se inscreve, tá? Eu sou o Caio Cooper Eu faço vídeo de Law Wild Rift Beleza? Faço gameplays Faço tutorial de como jogar com campeão Tem uma playlist aí Com mais de 50 vídeos Que eu vou deixar É a que eu vou deixar no card também Tá? A gente vai tentar agora Pegar essa N Eu espero que a gente pegue Ó Nossa, mano Mosquei Vamos pegar o Brown mesmo então, mano Nossa, mano Vou morrer, galera Vou morrer, vou morrer Eu dei mole aqui Vamos fazer essa bota aqui Essa bota aqui Esse espaço do Mercurius, tá? Porque ele vai ajudar a gente A remover É... Efeito de controle, tá? Igual a gente foi stunado Agora pela N Então vai ser muito bom pra gente Beleza, rapaz? Vamos só Ver o que a gente pode fazer Aqui nessa partida, cara Vamos primeiro dar uma analisada Na equipe inimiga Tá? É importante vocês fazerem isso Beleza, rapaziada? Então, ó Podem ver o Amumu, mano Ele tá Django Ele tá 1 barra 1, tá? A En, ela tá 3 barra 4 Ela é uma que tá Que tá ficando forte aqui É o Singed Mano, cara Eu nem sabia que tinha um Singed No time, rapaziada Eu só fui ver porque eu li ali, mano Sem brincadeira Ó Nem tinha visto, mano Então o que a gente vai fazer, rapaziada? Enquanto eles estão focando Kill, essas paradas A gente Foca os objetivos, né, mano? Porque aqui no Law Wards, rapaziada É assim Tá ligado? Você não tem que, mano O foco aqui não é kill É objetivo Sabe? Isso aqui É o MOBA, mano Então vocês tem que ter isso na cabeça também Beleza? Até pra subir de elo Pra fazer os objetivos, tá? Então a gente vai tentar agora Pegar eles, ó Ó Só que esse Eles já fugiram tudo, né, mano? Eles não foram burros Eles não foram burros Eles fugiram, tá? Então a gente tem que tentar levar Opa O que houve aqui? Não, vou vazar Rapaziada Eu tinha que ter ido, mano Só que eu não vou Porque tem três aqui, cara Tem três Então não vale a pena ir assim, mano Tem três aqui Aí alguém pode falar Nossa, você deixou ele morrer Não, mano Se eu fosse, ia ser double kill Tá ligado? Ia ser triple kill, mano Por isso que eu não fui, rapaziada Ó, os caras estão subindo Tá? Os caras estão subindo Pelo que eu tô vendo Vou tentar levar aqui agora Vou tentar, eu não vou conseguir Vou vazar Porque esses caras já estão me focando aqui, mano Vou vazar Porque esses caras já estão me focando Eles não estão bobos, galera Eles não estão bobos Vamos tentar roubar o red deles O blue, ó Vamos tentar roubar o red deles, tá? Porque isso aqui é importante pra gente também Vai dar uma recuperaçãozinha de mana Beleza? Então, cara Eu espero ganhar essa partida, rapaziada Eu espero De boa mesmo Espero ganhar essa partida Vamos tentar pegar esse Amumu aqui Mas ele já vai morrer Show Invocaram o Arauto aqui Beleza? Eu nem sabia que os caras do meu time Tinha feito o Arauto, mano Pra vocês verem como é que eu não tô Prestando muita atenção aqui no mapa Tô um pouco desatento, confesso Tô meio focado aqui, então Eu não tô olhando nem o mapa, rapaziada Eu não tô olhando nem o mapa Entendeu? Nossa, eu vou vazar Porque eu tô tomando dano, rapaziada Vou vazar porque eu tô tomando dano Beleza? Vamos focar Show, levamos uma torre Vamos tentar levar o... Fazer o Arauto bater aqui também nessa torre Que vai ser muito importante, tá? Beleza Vamos tentar levar isso aqui também Nossa, mano Não, eu vou vazar porque esses caras vão me matar, mano Esses caras vão me matar Então eu vou tentar vazar Nossa, mano Não teve nem conta Porque o Singed tem veneno, né, cara? Então Meio que dá uma atrapalhada Eu não tinha comprado a bandana Né, agora eu comprei Beleza? Então o que a gente vai fazer? Bom Como é um... A Mumu, né Uma N, mano A N tá muito forte Tá com muito poder de habilidade Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um item aí Que possa counterar isso, tá? Que no caso vai ser a Semblan espiritual Que vai me dar vida Vai me dar 45 de resistência mágica Tá bom, rapaziada? Então Isso aqui vai ser bem útil pra gente Tá? A minha dica também é essa Quando vocês estiverem com campeões Que dão dano mágico no outro time Vocês façam resistência mágica Beleza? Porque isso vai meio que quebrar um pouco Né? Além do mais Eu sou tanque, brother Então, ó Se eu ativar a bandana Ela vai remover os efeitos Tá? E vai me dar velocidade Beleza? Só ativei pra mostrar pra vocês Como que é na real Na atividade Tá? No ativo, né? Melhor dizendo Então vambora, rapaziada Vambora Isso aqui vai dar bom pra gente Vamos ver se a gente consegue pegar esse resílio Opa É, eu acho que ele vai fugir, rapaziada Ou não Ué, ele não conseguiu fugir Vamos ver se a gente pega ele Boa, matou O Yasu matou Tá? Vamos tentar agora fazer isso aqui, mano É, os caras fizeram do meu time Fizeram o Baron Eu nem vi, cara Olha só Olha como é que as coisas são, rapaziada Confesso que eu tomei enferrujado aqui, mano Voltando a jogar hoje Law of Drift, tá? Porque eu não tô tendo muito tempo ultimamente Beleza? Eu tô só Eu gravo vídeos aí Mas eu não tô tendo muito tempo De gravar vídeo ultimamente, tá? Mas Tô voltando aí com tudo, rapaziada Então, mano Vamos pegar esses caras aqui Tá? Ó Vamos pegar esses caras Nossa, eu não vou conseguir pular Consegui Ah, mano Os caras flecharam Beleza Vamos tentar fazer esse Levar esse mid É, não vai dar bom não, rapaziada Vou vazar Vou vazar Porque eu tô tomando Tomando pau pros caras aqui, mano É, leva isso aí Vamos tentar levar também É, eu vou sair, cara Eu vou sair porque Deixa eu ver o que dá pra gente fazer aqui Vamos limpar isso aqui Beleza? Já conseguiram levar Vou base pra não poder fechar A semblante espiritual, tá? Agora sim A gente vai ficar bem mais tranquilo Em relação a N Porque, mano Ela tá dando Colossal, brother Colossal Entendeu? Então, como segundo, cara Agora a gente vai poder fazer O presságio de Handwing Né? Que isso aqui vai dar muito tanque pra gente Vida e armadura, né? Então, bora fazer Tá bom, galera? Paz, galera Se vocês gostam de vídeo Nesse formato que eu tô fazendo Deixem seu gostei, por favor Pra me saber, tá? Pro YouTube também entender Que vocês estão gostando E comentem, mano Se vocês gostam de jogar de Shinzal Se vocês gostam do campeão Tá? Como vocês se saem aí Com o campeão Beleza? Bora só ver aqui O que a gente pode fazer Né? Ó Os caras tá morrendo Mano, se eu pegar aqui Eu vou matar, mano Beleza? Vamos levar isso aqui logo, cara Vamos levar isso aqui logo Eu quero ganhar essa partida Tá? Então não tá difícil Ó, o Almo mudando o bobeiro aqui pra gente Beleza? Lá falei O Almo mudando o mole pra gente Sai fora Vamos vazar fora Como a gente tá com o item, né? Eles não vão conseguir fazer isso tão facilmente Rapaziada A estratégia aqui vai ser o seguinte Vamos focar As lanes, tá? Pra poder levar A gente vai Puxar tudo aqui Pra poder Forçar eles, né? Forçar os minions a entrarem Beleza? Então, ó Vamos encher nosso sangue A gente tá dando mole aqui A gente tá morrendo de bobeira Nossa, eu pensei que o meu time Tinha feito o Baron de novo, mano Agora é o Dragão Infernal Se eu não me engano Não, né? É outro É porque eu não tô lembrando muito Do símbolo do Covil aqui Mas tudo bem Vamos fazer o Aroldo Vamos aproveitar que ele nasceu O Aroldo pensando Mano, a gente nasce E os caras não deixam a gente sobreviver, né? É verdade, Aroldo Foi mal A gente precisa te matar, mano Pra tu dar visão pra nós Nossa, tá produzindo super minions, rapaziada Bora fazer o que, então? Bora Aproveitar e levar isso, mano Nossa Cara, se eu conseguir pegar essaína Talvez eu só olhe Opa Boa, conseguimos Cara, eu não vou Porque esse Ezio vai me matar Tá bom? Então a gente não pode dar esse mole pra ele Cara, a gente só tem que tentar levar mais a torre, mano Porque os caras tão focando muito a kill, mano Os caras, inclusive eu, né? Tô falando dos caras Tô aqui fazendo a mesma coisa Mas vamos tentar, rapaziada Vê o que a gente consegue fazer aqui Eu vou puxar aquele top, tá? Vou puxar o top que o minion da equipe inimiga já tá Se acumulando ali Beleza? Tô vendo que a gente não pode dar mole aqui Porque O minion deles não pode chegar na nossa base, tá? Por enquanto eles tão dando mole Então é só a gente não deixar eles pensar, mano Só não deixar os caras pensar, brother Bom, mas eles já tão vindo aqui Viram? Já tão vindo aqui Então bora sair fora, mano Bora sair fora Bom, vamos fazer o Red deles de novo Ele vai falar Blue, ó Beleza, galera Beleza Então Vamos fazer Limpar a jungle deles, mano Vamos limpar essa jungle também Tá? Pra não deixar os caras ficarem com vantagem É, eu vou sair Porque eles tão vindo aqui A gente tem que andar junto, mano Tem que andar junto Porque senão não vai dar bom, ó Ó Vou sair daqui Porque senão o Brown já vai me Me sequestrar Tá ligado? Então, ó Meu time já tá vindo Beleza Bora matar aqui esses caras, mano Nice Nossa O Olaf tá com ódio, rapaziada O Olaf do nosso time tá com ódio, mano Então, rapaziada Só bora Só bora Só bora Vamos levar esse Vamos levar esse Esse inibidor aqui Esse Nexus, né? Vamos levar esse Nexus aqui E GG, né, galera? GG nosso, tá? Então, rapaziada O vídeo foi esse, mano Espero que vocês tenham curtido De coração, tá? Eu fiz essa gameplay aí Com muito carinho pra vocês, mano Perfeito 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 Perfeito